What the fuck, mano? Que bicho feio, mano. Salve, Lhama! Seja muito bem-vindo aqui no canal Lhama Rocha. E no vídeo de hoje, mano, a gente vai liberar a skin do Predador. Vou mostrar tudo pra vocês o que vocês precisam fazer, tá ligado? Mas antes disso, mano, já apoia aí Lhama Rocha na loja de itens com a tag Lhama Rocha, tudo junto e pronto. Isso ajuda demais. E eu faço live aqui de Outfit valendo sempre um presente. Deixa esse like no vídeo e se inscreve no canal, mano, porque aqui tem vários vídeos de Fortnite. Então é o seguinte, velho, pra você liberar a skin do Predador, vem aqui no passe de batalha. Se você tiver o passe de batalha, você tem que ter o passe, tá ligado? Vamos até o Predador, que fica bem lá no finalzinho. O Predador tá aqui e aqui tá dizendo, tarefa de caçador da selva, derrote o Predador. Primeira coisa que você tem que fazer é derrotar o Predador, certo? Você tem que ir lá onde ele fica, nessa floresta, derrotar ele e depois disso você tem que voltar e você ver outras tarefas. Olha aqui, existem algumas tarefas aqui pra você completar também, pra você desbloquear algumas outras coisas. Então a gente tem o gesto do Predador, a gente tem a mochila do Predador, a gente tem o envelopamento, tá ligado? Aqui tá falando já o que eu falei pra você, que precisa derrotar e depois você tem que coletar algumas armas de qualidade lendária ou superior, tá ligado? Pra você poder liberar essa tela de carregamento. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ir lá e matar o Predador, meu parceiro. Depois disso, você tem que falar com esses chefes. Você tem que falar com o chefe Carnudo, que fica bem no restaurante aqui no mapa. Fica na localização onde era aquela serralheria, ali tem o chefe Carnudo. E depois você tem que falar com a medicina e depois com o boneco de testes, beleza? Depois disso, mano, que você pegar o Predador, você tem que ficar 30 segundos e a 10 metros de distância de algum oponente. Todo mundo sabe que o Predador tem aquele poder mítico de ficar invisível, tá ligado? Então você tem que usar esse poder mítico pra ficar 10 metros perto de algum oponente. Você tem que ficar pelo menos 30 segundos, tá ligado? Depois disso, você tem que visitar o apartamento do Predador na casa da caçada com o Predador. Você tem que ir com o Predador lá no apartamento dele. E o apartamento dele fica nessa localização aí, neném. Você visitando o apartamento, você vai liberar o gesto do Predador. E beleza, GG. Depois disso, tem mais uma missão que é pra você liberar a mochila do Predador, que é pra concluir alguma caçada com o Predador. Uma caçada é nada mais, nada menos que matar algum oponente. Então você tem que caçar o oponente, eliminar ele pra contar uma caçada, beleza? Depois disso, pra liberar o envelope, você tem que causar dano como Predador com a tecnologia térmica ativa. Como se fosse ambiente térmico. Você vai ficar com uma visão termostática, tá ligado? Aquela visão que você consegue ver alguém pelo calor, tá ligado? Uma visão amarela, minha laranja, meia toda colorida. Você vai ter que fazer uma eliminação usando essa tecnologia térmica ativa, beleza? Aí você libera o envelopamento. Depois disso, pra você liberar a tela de carregamento, basicamente, você vai ter que coletar alguma arma lendária ou superior à lendária, beleza? Que no caso, mítica. Então você pode pegar a sniper do Mandaloriano e por aí vai. Então essas são as missões pra você liberar o Predador. Se você não conseguiu, aqui tá tudo certinho pra você fazer, beleza? Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha ajudado você. Deixe seu like aí, meu parceiro, e até o próximo vídeo, demorou? Tamo junto, eu vou ficando por aqui e eu faço uma pergunta. Você vai mesmo ficar usando esse skin do Predador? E aí